Olá, internautas e servidores do Teresina Diário. A edição de hoje começa falando sobre a campanha nacional de vacinação contra a influência. Só em Teresina, 70 unidades básicas na zona urbana e rural estão aguardando o público em geral para vacinação. Vale lembrar que não é necessário agendamento. E a lista completa, com todas as unidades básicas disponíveis, você encontra no teresimediário.com. A Câmara de Teresina realizou uma audiência pública para tratar sobre a criação da rede municipal de atendimento às pessoas com sequelas da Covid na capital. De acordo com o vereador Venâncio Cardoso, parlamentares irão destinar emendas para a causa. 1. A Fundação Municipal de Saúde, no prazo de 14 dias, vai apresentar uma duta com a formação e o fortalecimento dessa rede municipal, incluindo o orçamento que ficou a cargo dos vereadores de abrisarem emendas, tanto municipais quanto deputados estaduais e federais. 2. O CI, o Governo do Estado, vai fazer a capacitação desses profissionais. 3. Vamos trazer as faculdades, tanto universidades, as faculdades públicas e privadas, para que possam disponibilizar alunos de fisioteraquia e psicologia e medicina também, para fazer estágios nessa área pós-Covid. E foi lançado pela Prefeitura, em parceria com a Prodater, o aplicativo AMI Teresina. Ele substituirá o sistema Colab. O presidente da Prodater, João Zonfiro, falou das principais mudanças no sistema. É muito intuitivo a ferramenta. Vai servir do canal entre os munícipes e a Prefeitura, trazendo aí toda a parte de demanda de reclamações, sugestões. Essas e outras informações você encontra no teresinadiario.com. Esta edição do Informo vai ficando por aqui, voltando para qualquer instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho